Ó, olha só, eu tava com a ideia, não sei se tu vai gostar É mano, bagulho é, ela taca a bunda em nós, e nós passo o pau boladão, velho Ó, ai que delícia, que fenomenal, ai que delícia, que fenomenal Ela taca a bunda em mim, nela eu passo o pau Ela taca a bunda em mim, nela eu passo o pau Peraí, peraí, vê se esse beat tá maneiro, calma aí Ai que delícia, que fenomenal, ai que delícia, que fenomenal Ela taca a bunda em mim, nela eu passo o pau Ela taca a bunda em mim, nela eu passo o pau Tenho vários contatinhos, mas ela é principal Yuri pega e não se apega, é proibido se apegar Nó pega e não se apega, é proibido se apegar Tu fica com todo mundo, na minha vez que é na hora Vixe filha, sai pra lá, oito não entendeu bem Uma, uma vez piranha, sempre piranha Nasceu piranha, aí vai morrer piranha Ela tá excitada, louca de catuaba Yuri Martins solta o pontinho que ela tá preparada Ela tá excitada, louca de catuaba Yuri Martins solta o pontinho que ela tá preparada Ela vê que é novinha, até se engana achando que ela é santinha Já vê essa mina na pista fazendo várias loucuras A maior cachorra não vale o pau que chupa Muito cuidado, abraça o papo Se tudo é mole, ela te leva enganado E faz amiga boquinha, ela se faz de amiguinha Na intenção de tomar seu namorado Ela taca a bunda em nós Ai que delícia, que fenomenal Ai que delícia, que fenomenal Ela taca a bunda em mim, nela eu passo o pau Ela taca a bunda em mim, nela eu passo o pau Olha só Eu tava com uma ideia, não sei se tu vai gostar É mano, bagulho é Ela taca a bunda em nós E nela eu passo o pau boladão Ai que delícia, que fenomenal Ai que delícia, que fenomenal Ela taca a bunda em mim, nela eu passo o pau Ela taca a bunda em mim, nela eu passo o pau Pera aí, pera aí Vê se esse beat tá maneiro, calma aí Ai que delícia, que fenomenal Ai que delícia, que fenomenal Ela taca a bunda em mim, nela eu passo o pau Ela taca a bunda em mim, nela eu passo o pau Tenho vários contatinhos, mas ela é principal E Yuri pega e não se apega, é proibido se apegar Nós pega e não se apega, é proibido se apegar Tu fica com todo mundo na minha vez que é na hora Vixe filha, sai pra lá Oi, tu não entendeu bem Uma vez piranha Sempre piranha Nasceu piranha e vai morrer piranha Ela tá excitada, louca de catuaba Yuri Martins, solta o pontinho que ela tá preparada Ela tá excitada, louca de catuaba Yuri Martins, solta o pontinho que ela tá preparada Ela, vê que é novinha Até se engana achando que ela é santinha Já vê essa mina na pista fazendo várias loucuras A maior cachorra não vale o pau que chupa Muito cuidado, abraça o papo Se tudo é mole, ela te leva enganado E faz amiga boquinha, ela se faz de amiguinha Na intenção de tomar seu namorado É, mano, bagulho, ela taca a bunda em nós Ai, que delícia, que fenomenal Ai, que delícia, que fenomenal Ela taca a bunda em mim, nela eu passo o pau Ela taca a bunda em mim, nela eu passo o pau